Preparado? 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 Vamos pegar um lápis de carpinteiro, esse lápis que vende 4 reais, tá? E você vai fazer linha com régua de pedreiro. Aqui vai simular uma parede grande, tá bom? Pra vocês? Mas a gente vai fazer esse pedacinho aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer algumas linhas aqui, ó. Ó, Flávio, tem... Existe modelo? Sinceramente, não precisa não, tá? Então aqui, ó. A gente vem aqui, ó. Top. Show. Olha agora o que você vai fazer. Você pode usar o Rosé Gold da Maza Spray. Você pode usar o bronze. Você pode usar o cromado. Você pode usar as cores metalizadas, tá? O que nós vamos fazer? Preste atenção. Nós vamos aplicar com o spray em cima do lápis, tá? Em cima da marcação do lápis. Pra representar o quê? Pra representar o metalizado. Essa fita, ela vende. Se você quiser comprar ela, também ela vende. Mas ela é bem cara, tá? E o spray Maza Premium, o cromado, tá com preço ótimo, tá? Viu aí, família top, né? Fez a marcação do lápis. Fizemos aqui, né? A aplicação do spray. Ali vai ser um tipo e aqui vai ser outro tipo. O que a gente vai fazer agora? Vai pegar uma fita crepe, né? De um centímetro, né? Quanto mais fino, é melhor, tá? Mas se você quiser pegar de um centímetro, tá muito bem. Você vai botar em cima do lápis, tá? Vai pegar aqui, ó. Fala que eu não consigo mais ver o lápis. Não tem problema, né? Mas a gente tem uma direção. A fita, ela já me dá esse ângulo. Olha que legal aqui, ó. Em cima da parte cromada. Porque quando a gente retirar a fita, ela vai estar na parte cromada com o cimento quebrado. Fábio, eu posso fazer com massa acrílica? Cara, de verdade. Você pode até fazer com massa acrílica. Mas eu vou te dar um conselho de amigo. Um conselho de amigo. Isso aqui já vem pigmentado. Tem uma resistência muito top. É hidroreperente, né? Não é caro. Então você vai comprar massa acrílica. Você vai ter que comprar pigmento. De verdade, tá? Você vai comprar pigmento. E você vai ter que fazer o pigmento correto. E você vai gastar, tipo assim, uma economia de botar 5 reais. Não vale a pena. Porque esse produto aqui é muito melhor, tá? Então, o que a gente faz aqui, ó? Primeiro, mano. Como ele vai ser um efeito diferente. E vocês vão ficar maravilhados. Né? Imitando uma textura projetada. Não precisa esquentar muito a cabeça com o alisamento não, tá? Você vai pegar ele aqui, ó. Lembrando pra vocês que essa parede minha aqui, ela tá resinada, tá, gente? Então, vamos lá, ó. Cimento quenado. Fala aí, família! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou o Flávio do canal Que Se Faz Aqui No Pag. Nosso pai eterno te abençoe, trazendo muita paz sobre a sua vida. Então, a gente tá trazendo uma série muito top pra você, né? Ganhar dinheiro pra você decorar a sua casa. E gastando muito pouco. Hoje é domingão, né? Eu tô aqui trazendo algo maravilhoso pra você. E eu quero te convidar. A única coisa que a gente precisa que você me ajude é se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comenta aqui, deixa nos seus comentários a sua cidade, deixa nos comentários o que você gosta de efeito. Flávio, eu amo aço cortanha, eu amo efeito fugia, eu amo marmorato, efeito... Vai colocando aqui, pra gente até trazer vídeos novos pra vocês, tá? Tô trazendo uma decoração muito top, essa técnica você pode fazer até em chão, em parede, né? Só que em chão o acabamento é liso, tá? E também outro tipo de material. Parede, eu vou te mostrar dois efeitos top, usando cimento queimado Maza, e você vai ver, é um cimento queimado que imita textura projetada com friso cromado. O friso cromado, você compra, é uma fita, mas a gente tá fazendo no spray, pra ir no Maza, né? Você vai ver que é muito fácil, então gastando muito pouco, né? Ponto 2 é, aqui, eu já vou fazer nesse mesmo vídeo, a textura, o efeito estampado, cimento queimado, aonde a gente faz com uma decoração. Também é muito usado, tá em alta, tá muito em alta, na Europa nem se fala, na Europa na Ásia usa muito, né? Mas no Brasil tá vindo com uma crescente muito grande, aonde você faz um estampado, num cimento queimado, fica muito bonito, ao ponto de você dar mais destaque se você quiser. Mas você vai ver com o passo a passo, tá? Então, acompanha aí, porque, Flávio tem uma parede, ela não está com acabamento bom, os dois dá pra fazer, sabe por que dá pra fazer? Porque ele é, né, vamos botar assim, ele é meio rústico, então não precisa ser uma parede, né, e ah, tá muito bonitinha, não, não precisa, não, você vai ver, né? Pra você entender, nós aplicamos cimento queimado, você vai vendo aqui, eu nem espalho muito, né? Então, só aplico pra cobertura, tá meio rústico, não tô nem aí, pra você ver como é que é fácil, né? E Flávio vai ficar bonito? Você vai ver, tá? Então, acompanha aí, como nós chegamos aqui, né, aonde faz a marcação com o lápis, né, passa o spray cromado, agora a gente vai colocar a fita, né, e depois a gente espalha o cimento queimado. Vamos lá então? Aqui se faz, aqui não paga, só trazendo novidade pra vocês, ó, precisa que você se inscreva no canal, Tá demorando aí, vamos lá gente. Amigos, vamos lá, ó, eu botei bem de pertinho, né, a câmera tá aqui, eu vou dividir tela, pra que você veja como que isso é fácil, né? Então a gente vai preencher, lembra que eu te falei, não precisa, apliquei a primeira mão, esperei uma horinha e meia, né, e já vou vir com a segunda mão, tá? Não precisa muito luxo não, tá? Então você vai vir aqui, o objetivo é você cobrir a superfície, tá? Não precisa um acabamento top, não, não precisa, né? Se tiver seco, só vai ser melhor pra você, vem com a segunda aplicação de cimento queimado, tá? Escovinha, vamos traçar uma diagonal, ó, é lindo, ó, 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 vamos lá, pra nossa segunda parede, ó, vamos lá, Mesma coisa Vamos aplicar Só que essa técnica já é diferente Vamos aplicar aqui a massa Vou usar aqui o estêncil Só isso mesmo Só um pedacinho de estêncil Agora a gente vai pegar a espátula Dá uma leve pontilhada nela Batida Ó Agora espera um pouquinho Pra depois a gente fazer a queima acumular Tá? Daqui a pouco a gente volta O que a gente vai fazer aqui? Pega uma espátula de desempenadeira E você vai apoiar de leve E você vai fazer o que? Isso aqui De leve Fazendo A queima das pontinhas Vou mostrar de perto Pra que você entenda Alternado Pra baixo, pro lado Olha isso aqui, gente Lindo, né? Vou mostrar aqui agora o efeito Mesma coisa Lembrando pra vocês que pode fazer Com pão e toalha de mesa Aqui, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Família, como que eu vou ficar Estar extasiado de alegria Agradecido ao senhor pela sabedoria Gente, dois efeitos top Com friso metalizado Aonde o friso é caríssimo Nós fizemos com spray Premium Maza Gente, é fácil, não é? Você faz a cor que você quiser Você faz o desenho que você quiser Observa os detalhes Aqui, ó Usa com renda Toalhinha de renda velha Aí, ó Compra Olha o detalhe Olha o destaque disso, gente Por favor, gente Me ajuda aí Olha aqui como é que menta, né? Um mármore rasgado Olha 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 isso aqui, ó Não lixei E não passei cera Ainda Imagina como Família É apaixonante, mulher Gente, eu fico aqui Perfeito, né? Que Deus te agradecido Que Deus te agradecido Ajuda, né? A gente precisa